Olha galera, aqui no Açores, Floripa, galera É, galera do Salva Vidas, essa galera aí, se não for eles, a temporada Galera do Salva Vida, Praia do Açores, Florianópolis, sexta-feira Coisa linda, né? Valorizar o serviço deles Parabéns aí, galera do Guarda Vida, olha aí Coisa linda, né? Coisa linda, Guarda Vida, é, galera que comanda aí a praia E aí E aí E aí E aí